Silvia Costa, coordenadora do Hemonúcleo de Pato Branco, esclarece porque há um apelo mais forte para doações de sangue durante os períodos festivos. A gente pensa que muita gente vai estar em primeiro lugar nas estradas, né? É um feriadão, todo mundo sem aula, de folga, muitos lugares emendando. Então, os acidentes, há uma tendência de aumentar os acidentes automobilísticos nessa data. Então, a gente já espera que a demanda dos hospitais seja um pouco maior. Então, nós precisamos estar preparados. Então, nós já tivemos aí toda essa semana de intenso trabalho para chegar agora no feriado, a gente estar preparados para atender essas eventualidades que ocorrem. Nesta época do ano, a Secretaria de Estado da Saúde reforça a necessidade da doação de sangue nas 22 unidades do Emepar. Isso porque, neste período, os atendimentos aumentam e os estoques diminuem. Em Pato Branco, o hemonúcleo funcionará normalmente nesta segunda-feira, permanecerá fechado na terça-feira e retornará com atendimento na quarta, a partir das 8 horas da manhã. A coordenadora enfatiza a importância de agendar a doação através do WhatsApp 46-9136-3940. O hemonúcleo de Pato Branco presta assistência aos hospitais locais e também da região. Na segunda-feira, trabalharemos com atendimento normal, na terça será fechado e na quarta retornaremos às 8 horas da manhã. Então, pedimos sempre que os doadores agendem para a gente conseguir distribuir eles durante o nosso dia de atendimento e também atendê-los da melhor forma, com mais agilidade, segurança e tudo o que o nosso serviço oferece. Antes mesmo do feriado, o casal de professores William e Laís já contribuíram doando sangue. Sempre uma experiência muito boa, eu já doo faz bastante tempo e aqui é tão rapidinho, o pessoal é muito tranquilo também, então é um sentimento bom saber que você está ajudando alguém e não é difícil. Na verdade, a gente já doa desde a época da faculdade, então tem uns 10 anos que a gente começou a doar e a gente geralmente vem de forma voluntária, assim, porque a gente gosta, né, a gente é saudável, pode fazer isso, então a gente gosta de poder ajudar o próximo.